Vaz a suposta formação da roça em A Fazenda e surpreende a todos. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Na noite desta terça-feira, mais uma formação da roça em A Fazenda será formada. Como todos sabem, Jujô teve um atrito com o Id, pois a atriz não salvou ela na dinâmica do Resta 1, como vimos no vídeo anterior. Mesmo sendo a fazendeira da semana, Jujô guarda rancor ainda, onde as duas se desentenderam na dinâmica no último domingo. Jujô já avisou Yippie para não mexer no jogo dela, pois ela vai indicar Lid para a roça. Dando a entender se o poder estiver em imunidade, é para ele não dar para Lid, pois ela mesmo disse para ele não estragar o jogo dela, pois ela vai indicar Lid para a roça. Muitos estão dizendo na internet que Jujô é incoerente. Ela sempre fala que não se importa de ir para a roça e que depende do público. Mas, por que ela guarda ressentimento de Lid de não ter salvado ela na dinâmica do Resta 1? Ela foi para a roça e por isso ela vai mandar Lid para a roça. Só que agora, desta vez, ela vai se vingar e mandar Lid para a roça. Ela que falava que não se importava de ir para a roça, mas agora está fazendo tudo isso com a Lid. Por outro lado, na madrugada de hoje, em uma conversa com Mariano, Yippie diz que propôs para Stephanie de dar o poder para ela, para a moça mandar Biel para a roça e ela não quis. Ele disse para Mariano que essa roça Biel não escapa. Sobre o poder, ele disse que pretende dar para a Lid para ela poder escolher quem vai na roça com ela. Stephanie chegou na hora e ela falou, ele sabe que eu sempre voto nele, meu voto é no Biel. Yippie também falou que vai votar no Biel e que nesta roça Biel não escapa. Então entendemos que Biel será o mais votado da casa, já que eles estão planejando de colocar Biel para a roça. Pois a votação será somente entre a sede. Os da Baia terão que votar entre si. Se ficar empatado entre Stephanie e Biel, Lid desempata e manda Biel para a roça. Já desta vez não terá aquela puxada da Baia, os participantes da Baia terão que votar entre si e provavelmente Raíssa será a mais votada. Pois terá o voto de Jack, Thaís e provavelmente Matheus. Então a terceira roceira será Raíssa. Já o quarto roceiro na dinâmica do resta 1 não dá para saber ainda. Mas a suposição é que Yippie comece salvando seus amigos, Mariano ou Stephanie que deixou de fazer a prova de fogo. Não dá para saber ainda quem vai restar no resta 1. Mas provavelmente Matheus deve sobrar no resta 1. Se caso Yippie começar salvando Mariano, o rumo do resta 1 pode ser diferente. Pode sobrar Stephanie por conta de Thaís e Jack poderem salvar Matheus. E Stephanie vai ficar sobrando. Então a suposta formação da roça será assim. Lidy pela indicação da fazendeira. Biel o mais votado da sede. Raíssa a mais votada da Baia. Matheus que pode sobrar do resta 1. Ou Stephanie dependendo de quem Yippie salvar primeiro. Que ainda terá o poder verde que não dá para saber ainda. Lembrando ainda que se Yippie começar o resta 1 acontece essa sequência. A segunda suposta formação da roça será um pouco diferente. Lidy pela indicação da fazendeira. Biel o mais votado da sede. Só que na Baia se Matheus começar votando na Jack. Então pode acontecer um empate de Jack e Raíssa com dois votos. E a fazendeira da semana, a então Jojo terá que desempatar e mandar Jack para a roça. Já o quarto roceiro do resta 1 não dá para saber ainda. Mas a seguinte suposição é que se Yippie começar o resta 1 com aquele poder vermelho. Ele salva Mariano que pode sobrar Matheus ou Stephanie. Se ele começar com Stephanie pode sobrar até Thaís. Então fica duas perguntas no ar. Quem você quer que seja o fazendeiro da semana? E quem você quer que saia de a fazenda essa semana?